Olá a todos e todas, o objetivo desse tutorial é orientá-lo a gravar sua tela com webcam a partir de um aplicativo institucional que é o Microsoft Stream, que é resultado dessa parceria da Microsoft com o UnB. Então no caso aqui, ao entrar no Microsoft Stream a gente tem um outro vídeo sobre a questão do acesso, então mas já estando dentro do Microsoft Stream você escolhe aqui no menu superior a quarta opção, né, que é o criar no símbolo de adição e a gente escolhe aqui a última opção desse menu que vai aparecer, esse menu suspenso que é o gravar tela. Então ao clicar em gravar tela a gente vai ter aqui essa simulação dessa tela sendo gravada, né, com a nossa webcamzinha do lado, igualzinho eu tô aqui pra vocês, inclusive tô fazendo essa gravação a partir dessa ferramenta e aí ele vai pedir que você escolha aqui a sua webcam, né, ou se você não quiser você pode desativar ou veja que sumiu ali, né, a webcam, mas no caso aqui a gente quer com webcam, a gente coloca aqui o microfone, você configura, então clica nesse botão, né, que é o símbolo de REC, iniciar gravação. Então, iniciar gravação. Aqui ele vai escolher o que você quer compartilhar. Você quer compartilhar a sua tela inteira, né, no caso eu tenho dois monitores, então ele tá aqui perguntando se é a tela um ou a tela dois que eu quero compartilhar. Ou então se é a janela de um aplicativo que eu tô usando, né, que é o Explorer e Vídeos, ou se é a tela aqui do Stream de outro carregamento que eu tô fazendo, ele vai aqui te perguntar qual é esse conteúdo que você quer disponibilizar no seu vídeo. No caso aqui, eu vou escolher aqui minha própria tela que eu tô com vocês, ó, compartilhar. Limite de tempo, 15 minutos, lembrando que esse é a limitação. E aí, ó, 3, 2, 1, vocês viram, né, o tempo que ele dá pra você se preparar, então pronto, tá gravando, né. Agora você pode mudar pra janela, né, que você tinha configurado, que você deseja gravar e volte aqui pra parar ou revisar a sua gravação. O que que ele quer dizer com isso? Vamos supor que, ai, fui atrapalhado, tive um problema. Você consegue dar pause, né, em pausa e você pode, então, voltar, né, depois no Rec também, nesse símbolozinho e retomar a gravação. Veja que ele vai, ó, 3, 2, 1, tô pronta. Aí ele vai a partir do que ele tinha feito ali, que eram os 19 segundos. Pronto, terminei o vídeo, tô satisfeita, me despedi, encerrei meu vídeo. Clico aqui em avançar. Então, nesse momento, a gravação foi interrompida e ele mostra o vídeo aqui, ó, pra gente assistir. Né? Então, aqui, ó, ele tá mostrando o vídeo que eu tava gravando pra vocês, né, o vídeo dentro do vídeo, no caso. E aí, ele vai mostrando e você vê aqui, dá uma olhada, vê se tá tudo ok, se escuta, né. Então, se você não gostou, se você quer gravar de novo, você clica em gravar novamente. Se tá tudo bem, você clica aqui no canto direito, né, inferior, carregar no stream. Então, ó, ele vai pedir pra você colocar um nome pra esse vídeo. Então, eu vou deixar aqui gravação de tela mesmo, do jeito que tá. Você pode criar uma descrição. Seleciona o idioma desse vídeo, porque a Microsoft tem se preocupado em fazer uma legendagem automática dos vídeos, né. Então, ele consegue, pela inteligência artificial, saber o que a nossa voz tá dizendo e produzir um textinho de transcript, né. Funciona bem melhor com espanhol e com inglês, português ainda tá numa adaptação. Mas é importante que a gente já tenha esse cuidado de deixar os vídeos no idioma correto. E aí, aqui, ele vai perguntar se você quer permitir que todas as pessoas que são arroba nb.br, arroba aluna.nb.br, elas tenham acesso a esse vídeo. Então, eu, no meu caso aqui, eu coloco permitir que todo mundo tenha acesso a esse tutorial. Então, qualquer pessoa que entre nesse nosso YouTube corporativo e pesquise por stream, tutorial, ele pode encontrar esse vídeo pra poder assistir. Então, isso vai ser muito pertinente quando forem feitas formações públicas, né. Às vezes, uma palestra, um seminário, uma coisa que poderia alcançar toda a universidade e fica nesse acervo guardado pra todo mundo. E com possibilidade de busca, né, e de encontro. Se não for o caso, você desabilita tranquilamente. Então, você vai, para editar permissões, grupos e canais, você vai nos detalhes do vídeo depois e faz essa, como é que eu diria, essa personalização de quem você vai estar, qual grupo, qual canal que você vai estar habilitando pra que o vídeo esteja. Processamento concluído, beleza? Se você já quiser publicar, você clica em publicar. Se não for o caso, salvar como rascunho. No meu caso aqui, eu vou em publicar. Pronto, processamento concluído, seu vídeo foi publicado. Ir para o vídeo. E aqui, tranquilamente, ele vai, então, carregar aqui o vídeo pra gente. O vídeo que a gente acabou de produzir nessa simulação. E você pode compartilhar ele a partir desse botão aqui, ó, de compartilhamento. Então, você clica em compartilhar, copia esse link aqui, né? O link direto pro vídeo. E aí, você pode fornecê-lo num chat, num bate-papo, num e-mail, numa aula lá do Moodle, né? Num fórum. Você pode mandar esse vídeo pras pessoas. Se for o caso de você querer incorporar o vídeo em alguma outra plataforma, no Moodle mesmo, você tem que copiar esse código e na opção incorporar pra que o vídeo já carregue como ele se apresenta aqui, né? Não um link, mas já na própria página pra pessoa ter a visualização dele. Você pode, inclusive, escolher se você quer que o vídeo já comece automaticamente, né? Ou então escolher o tempo que o vídeo começa. Você fez um vídeo longo, de uma hora. Pra aquele público específico, você quer que ele veja a partir de 30 minutos. Então, você pode indicar aqui que a partir dos 30 minutos, esse vídeo vai começar a ser reproduzido a partir dos 30 minutos. E, então, é isso. Então, você copia, insere lá, fechar. E aqui tá o vídeo pra você. E eu espero que vocês tenham curtido e aproveitado esse tutorial. Qualquer dúvida, é só procurar a gente do SEAD. Um abraço. Até a próxima.